No início de determinado mês, uma escola tinha um estoque de 720 quilos de alimentos. Nas três primeiras semanas desse mês, foram consumidos, respectivamente, um sexto, 5 sobre 24 e um quinto desse estoque de alimentos. Considerando essa situação hipotética, assinale a opção que apresenta a quantidade de alimentos restantes nesse estoque logo após essas três semanas. Bom galera, ele deu a questão aí pra você, bem fácil. Semana 1, 720 quilos, foi consumido um sexto, aí na cor azul, tá vendo? Então a gente consumiu na semana 1, 120 quilos. Na semana 2, agora a gente vai ter 720 quilos sobre 5 e divide por 24. Então vão ser consumidos 150 quilos. E na semana 3, 720 quilos dividido por um quinto. Fazendo a conta aqui, você vai pegar 720 inicial, menos 120, menos 150, menos 144. E baixa a resposta aqui, alternativa letra D, questão bem, bem tranquila. Se você, porventura, pegou o valor da primeira semana e subtaiu, por exemplo, 720, menos 120 da semana 1, aí você usou, por exemplo, 600, como se fosse da semana 2, não vai ter a resposta. E ele não disse no enunciado que você tem que consumir, que você tem que retirar de cada semana da semana anterior. Então ficou muito mais fácil. Você pega o valor padrão cheio, 720, e opera 3 divisões. Fazendo isso, baixa aqui a letra D, marcou e parte pra próxima. Grande abraço e até breve.